Conforme o professor Romeu Bussarello, vocês estão vendo aí a foto do Romeu Bussarello, ele é um especialista em tendências de marketing vendas. E ele vem nos colocar algumas novas tendências pra você entender essa fofoca. Número 1, olha só, nós temos hoje um tal de dataísmo. Dataísmo é uma nova religião dos dados. O que isso quer dizer? Hoje você tendo uma métrica através de redes sociais, você consegue ver quantas visualizações, quantos comentários, quantos compartilhamentos. Isso é um novo dataísmo, que você consegue detectar o número de sucesso ou não daquele vídeo que você colocou, daquela foto que você postou, captou? Então isso gera fofoca. Número 2, nada mais vai explicar, ser explicado com achismos. Ah, eu acho que aquilo ali vem demais, aquela revenda de carro vem demais do que aquela outra naquela avenida. Ah não, pelo online não tem mais achismo, acabou, porque você tem números, métricas. Número 3, olha esse nome chique em inglês. A old school, ou seja, a escola velha de marketing, está dando lugar ao matemarketing. Essa junção de matemática com marketing, que nada mais é hoje do que a formação de novos profissionais trabalhando nas empresas, são os famosos especialistas em analytics. Esses especialistas em analytics são cérebros de caras, geralmente, sabe aqueles caras que você conhece, tudo tatuado, com brinco, com piercing, mas são caras geniozinhos que manjam muito de estatística, que pega matemática e cola junto ao marketing, para trazer para você a sua inteligência de marketing vendas, novos comportamentos dos clientes. Então, uma última frase também do Romeu Bussarello, que eu achei super interessante. Todo mundo quer milagre, mas ninguém quer peregrinar. Todo mundo quer milagre, mas ninguém quer ficar 40 dias lá no deserto, né? E também ou 40 anos, etc., pagando todos os pecados até conseguir um milagre. Essa que é a grande sacada. Se você quer realmente sucesso, se você quer resultados junto aos seus clientes, você vai ter que investir em 2019, 2020, 2021, 2022, você vai ter que investir em novas métricas de marketing vendas. Sabe, gente? Por isso que eu falo, esteja sim na boca dos seus clientes, mas que você tenha clientes positivos e não negativos. Eu espero ter lhe ajudado nesse vídeo a você ter novas métricas junto com a sua equipe de vendas e marketing. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado. Dá um bezer, um brilho no zóio aqui embaixo. Comente, compartilhe, manda aí o que você acha que eu devo gravar de novos vídeos. Como também, lembre-se que eu posso estar aí na sua convenção de vendas, abrilhantando junto com toda a sua equipe, né? A desenvolver um dia de muito conteúdo, muito conhecimento, muita habilidade e muita atitude. Para você também que tem a sua biblioteca aí dentro da sua empresa, você está vendo aqui do lado? Eu lhe apresento o kit Oficina do Sucesso. Você pode aprender muito mais adquirindo esse kit no shopdovendedor.com.br. São mais de 29 DVDs e livros sobre vendas, liderança, motivação, oratória e muito mais. Se você está apagado ou apagada, fica tranquilo, meu amigo, minha amiga. O mundo só está esperando o seu brilho. Faça parte desse maior movimento anticrise do Brasil. Movimento BZ. Eu tenho BZ. Aqui no Brasil, brilho no zóio, lá fora, na tese do meu doutorado nos Estados Unidos, Brighten Zone. Está apagado? Relaxa, você veio para brilhar. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.